Este programa é patrocinado por Brands Community, Delta Cafés e Sociedade Ponto Verde. Agosto é sinónimo de férias e milhares de portugueses beneficiam do merecido descanso. Mas o mercado não para. E nós aproveitamos o momento para mergulhar nas estratégias desenvolvidas por algumas marcas que tocam áreas tão distintas quanto relevantes. E por isso mesmo, esta semana tudo começa em movimento com a mobilidade elétrica. É um dos modelos icónicos da Kia. Lançado em 2016, o Niro posiciona-se no segmento C. Só na Europa foram já vendidas mais de 300 mil unidades. Agora chega ao mercado e também a Portugal a nova geração do modelo, com a qual a marca quer continuar a crescer ao nível de vendas, em especial quando falamos em veículos elétricos. O Niro é um modelo extremamente importante para a Kia. E no fundo, a oferta do Niro vem complementar a nossa posição competitiva neste segmento e vamos arrancar com muita força, porque vamos ter duas ofertas muito válidas. Uma HEV, que será no fundo mais vocacionada para os clientes particulares, para as famílias, e depois uma versão 100% elétrica, com um nível de autonomia muito interessante no segmento, cerca de 460 km de autonomia, que estará mais vocacionada para o cliente empresarial. Em Portugal, o novo modelo foi apresentado na versão 100% elétrica e híbrida. Comercializada, exclusivo, com unidades eletrificadas, já está a circular nas estradas e combina design, tecnologia e consciência ambiental. Características da segunda geração do Kia Niro, que podem ajudar a aumentar a notoriedade da marca sul-coreana. No caso do Niro, há aqui uma forte componente, que é a componente prática. Isto é um C-SUV, que acaba por ter umas dimensões bastante compactas para o segmento em Sincere e também com uma forte componente em termos de habitabilidade. Uma bagageira que aumentou mais 40 litros em relação ao seu antecessor. Portanto, acaba por ter aqui uma série de argumentos que na componente prática são já eles muito fortes. Depois, temos aqui a questão de diferenciar pela questão do design e também pelo foco da sustentabilidade. O setor automóvel vive dias agitados. O impacto da pandemia, a crise dos semicondutores e todos os constrangimentos logísticos afetam as marcas. Mesmo assim, as vendas da Kia cresceram em 2022, com os segmentos superiores a serem cada vez mais importantes. Com um aumento de 43% face a 2021, a cota de mercado situa-se nos 4,5%. A marca está numa fase muito positiva. Estamos a crescer em volume total, estamos a crescer no volume de eletrificação. O papel do Niro vai ser fundamental porque nós vamos querer continuar a crescer no canal empresas. E, em particular, com a opção 100% elétrica, vamos ter mais capacidade competitiva para, no fundo, atacar o segmento de empresas e fazer crescer a nossa penetração nesse tipo de cliente. Chamam-lhe Matching Day e é um dos momentos altos do Protecting. O programa de aceleração de startups vai na quinta edição. Nesta fase, as startups e as equipas das empresas envolvidas no projeto, como a Fidelidade, a Fossum e o Hospital da Luz Learning Health, reúnem-se para desenvolver soluções e projetos piloto. O programa é cada vez mais estratégico para dar resposta aos desafios da transformação digital. O Protecting 5.0 é uma, entre outras, formas da fidelidade procurar trazer para o seu DNA a inovação. E este tipo de programas permitem-nos estar em contato com empreendedores que têm ideias disruptivas sobre a forma de fazer negócio no mundo dos seguros e da saúde, para que um dia possam ser viáveis e até, potencialmente, integráveis dentro da nossa própria estratégia. Esse é o objetivo. Toda a medicina aplicada hoje nasce como inovação. Este é um dos princípios que levam o Hospital da Luz Learning Health a reforçar a aposta nesta área. A vontade de inovar atraiu mais de uma centena de startups ao Protecting, que ganha cada vez mais escala a nível internacional. E empreendedores de países como o Reino Unido, Espanha ou Itália procuram dar resposta a desafios de empresas europeias e sul-americanas nas áreas dos seguros e da saúde. Tudo o que tem a ver com medicina preventiva, tudo o que tem a ver com diagnosticar o mais precocemente possível, isto usando todo o tipo de tecnologia, desde dispositivos cada vez mais pequenos, cada vez com maior capacidade de recolher dados de vários tipos de marcadores, inteligência artificial para conseguir fazer sentido de todos estes dados, tudo isso são áreas em que estamos a apostar muito e que achamos que são muito importantes e que são estas que vão revolucionar a medicina. Com soluções e projetos na área dos seguros e da saúde, o Protecting vai ainda ter diferentes fases, um caminho a percorrer por parte das startups que vai culminar este ano na Web Summit. Agora o processo vai ser de piloto e os vencedores irão participar no Web Summit. Aquilo pretende ser uma participação com trabalho ou grupos de trabalho a serem executados naquele ambiente. e tem um stand específico, aliás um palco que não é um stand, onde vamos dar acesso às startups vencedoras a apresentar o seu case, àquele universo de investidores, startups, outras corporates, e portanto uma exposição que eu diria que é totalmente global e muito representativa do que eles tentam abordar. É a cerveja mais conhecida da Irlanda e uma das stouts mais consumidas em todo o mundo. Depois de um longo período de espera, a Guinness já pode voltar a brindar com os consumidores. Em Portugal, a marca de cerveja irlandesa tem uma abordagem bem delineada para se ativar no mercado nacional em momentos estratégicos ao longo do ano e sempre fiel à sua origem. O St. Patrick's Day é o feriado nacional da Irlanda e é uma data bastante celebrada um pouco por todo o mundo, através de paradas, de desfiles e de festejos nos pubs. E a marca Guinness, sendo uma cerveja autêntica irlandesa, faz todo o sentido associar-se a esta data. E queremos começar a celebrá-la um bocadinho em Portugal e trazer este espírito irlandês para cá e Guinness é portanto a cerveja de eleição para tal. Segundo a marca, milhões de pessoas celebram mundialmente o feriado nacional da Irlanda, o St. Patrick's Day, um dia estratégico para a Guinness dar a conhecer ao consumidor nacional. O canal mais pressivo são mesmo os bares e os Irish Pubs, que acabaram também por ser um canal que sofreu muito com a pandemia devido às restrições, mas que nos últimos meses temos visto uma grande recuperação e temos tido sinais ótimos e muito positivos também. E vemos que os nossos clientes abraçam esta ativação e o St. Patrick's Day, portanto temos este apoio incrível dos nossos pups que acabam por ser um bocadinho embaixadores e faz-nos todo o sentido de continuar a sinalar esta data. Tal como o St. Patrick's Day, o rugby é também um desporto indissociável da cultura irlandesa e do ADN da Guinness. A marca enquanto naming sponsor do Six Nations, uma das mais antigas e icónicas competições de rugby do mundo, também quer aproximar Portugal desta modalidade. Uma marca como a Guinness, que é a maior patrocinadora, o maior evento talvez, com mais história, que é o Guinness, o Six Nations, é importantíssimo, acho que dá um reconhecimento à marca. Portanto, é muito bom e muito importante para a sustentabilidade do desporto e acredito também para a sustentabilidade das marcas, associarem-se grandes marcas aos desportos. A ligação da Guinness ao rugby em Portugal tem também um cariz solidário. A marca apoia a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência no rugby em cadeira de rodas. O caminho que temos feito nos últimos três ou quatro anos tem-nos trazido resultados muito interessantes do ponto de vista de crescimento e entendemos que é por aí que devemos conseguir. Não há aqui nada de... não existe uma estratégia ainda, pelo menos para já, Portugalização daquilo que é a marca Guinness em Portugal. O nosso estilo de cerveja preferencial não é necessariamente o de Guinness, mas entendemos que o posicionamento da marca Guinness desperta uma curiosidade muito grande nos portugueses. Cada vez mais também sentimos uma abertura dos portugueses a testar produtos diferentes, marcas diferentes e é aqui que nós entendemos que uma marca tão conhecida como é como a Guinness internacionalmente pode ter aqui uma palavra a dizer e daí nós sentimos uma aproximação cada vez maior. Nestas verdejantes paisagens do litoral alentejano, um dos principais cereais produzidos para consumo humano encontrou as condições ideais para crescer. Ao longo do século XX, o arroz tornou-se na imagem de marca da herdada comporta. Hoje é nestes terrenos férteis que a empresa Nova Arroz cultiva parte da estratégia de sustentabilidade ao apoiar o modelo de produção mais amigo do ambiente. Nos últimos oito anos começámos a investir forte na produção biológica, uma maneira de pensar para a região em termos de sustentabilidade, mas também para valorizar o produto. Este sistema de produção assenta fundamentalmente na exclusão do uso de produtos químicos de síntese. implica também o uso de práticas culturais diferenciadas, como por exemplo o uso do solo através de fertilizações orgânicas. Fazendo o arroz biológico, permite que nós possamos cuidar melhor desse ecossistema. O aumento da produção biológica é mais um passo no caminho de sustentabilidade que a Nova Arroz tem vindo a trilhar. Foi neste moinho de água no concelho de Olivara de Azemais que a história deste negócio familiar teve início. Na década de 60, aquilo que acontecia na verdade era nós recebíamos o arroz, fazíamos todo o processo de descasque e de branqueamento do arroz para obter o produto final. Ao dia de hoje já temos uma capacidade de produção muito maior, tem sido ajustada ao longo dos anos e este ajuste tem precisamente a ver com vários fatores, quer seja as tendências do mercado, o perfil de consumidor, até a própria arquitetura da marca muitas vezes obriga a que nós tenhamos que repensar a marca, o seu posicionamento e como está no mercado. São duas as principais marcas do portfólio. Enquanto a Louro destaca-se pelos valores de nutrição e de Portugalidade, a Oriente embrulha de forma ainda mais séria o tema da sustentabilidade. Depois de identificar uma oportunidade de valorização e diferenciação no mercado, a marca lançou aquela que afirma ser a primeira embalagem de arroz do país feita 100% em papel. Inteiramente reciclável e biodegradável, esta inovação vai permitir reduzir 200 toneladas de plástico por ano. Neste projeto nós tivemos vários desafios, por exemplo, numa primeira fase, o sourcing de parceiros e chegar a novos fornecedores para conseguimos ter uma embalagem de papel. E sendo que o grande desafio é que nós queríamos ter uma embalagem de papel, mas manter a janela transparente que permite a visibilidade do arroz. E depois em termos de parceiros de materiais e de equipamentos, portanto tivemos também que fazer toda esta pesquisa. Fomos reduzindo o que das micragens dos nossos plásticos, temos também a incorporação de material reciclado no caso do embalamento secundário e mais recentemente este projeto de substituição do plástico por papel. Até o ano de 2025 nós tínhamos um compromisso que era de conseguirmos que todos os nossos materiais de embalagem fosse reciclável e graças ao trabalho de todas as nossas equipas nós dávamos a conseguir atingir essa meta em 2023. A sustentabilidade ambiental é cada vez mais importante para as empresas e é um tema que merece também a nossa atenção todos os meses. Na caixa que mudou o mundo, este é o momento para conquistar audiências em tempo de férias. Uma estratégia que está em destaque no nosso site e redes sociais com a aposta da Cic Mulher em formatos inovadores como as séries Martin Mix e Mudar para Melhor que saltam do universo digital do YouTube para a televisão linear. Mas é aqui na Cic Notícias que pode contar com imagens de marca todas as semanas. Já sabe que a nossa equipa está sempre à sua espera. Este programa é patrocinado por Brands Community Delta Cafés e Sociedade Ponto Verde A Cic Notícias da Cicla A Cicla